Ligue agora para a Fantasy, fala o telefone. 69507292, sua melhor opção com 3 anos de garantia. Primeiro de peça, mais dois de mão de obra, tudo a pronta entrega. On-board, off-board, notebook. Você que tá pesquisando preço, a equipe tá aqui. Eu bato qualquer oferta com o meu consultor técnico, que vai suprir a sua necessidade pra você não gastar nem mais nem menos. E tem a pronta entrega, a configuração que você quer. Inclusive pra empresas tem preço especial também. Venha conferir as ofertas, é isso? Isso, eu desafio você a achar preço com a qualidade e a estrutura que a gente te dá com essa garantia diferenciada. Fica em Santana, na Doutor Zulkin 424. Pra mais informações de qualquer parte de São Paulo, pode ligar agora. 69507292, sua melhor opção está aqui. Fantasy Compradores. Vem.